Olá, aqui é o Cazu. Eu sou o Marcos. Hoje a gente basicamente vai começar a regravar vários instrumentos aí que a gente já tem vídeo, né? Vídeos antigos um pouco, sei lá, tem vídeo aí que tem cinco anos, Gustavo. Quantos anos tem esses vídeos aí que a gente já fez? Eu não era nem nascido. Não, era assim. E a gente resolveu começar a gravar com Tajima, com violões Tajima. No caso desses que a gente trouxe aqui, é a série Canadá. A gente vai subdividir os vídeos por séries, né? Que eu acho que fica mais organizadinho. Isso se a gente tiver todos, né? A gente vai dar um jeito de ter, sim. Mas a gente resolveu dividir aí. A Tajima tem algumas séries, né? Série América, série Collection, série Mahogany. Canadá. Essa aqui que é a Canadá, né? E a série Canadá tem esses instrumentos aqui que vocês estão vendo, né? E esse daí qual que é? Bom, esse aqui é o Ferny, que é o Baby, né? A escala reduzida dessa série aqui. A gente tem aqui, o que tá com você é o... Montreal. Montreal é um violão cordas de aço, né? Auditório, né? Oi? Formato auditório, né? É, formato auditório. Temos o Vancouver. Vancouver, que eu acho que é um... Violão folk com o country, tradicionalzão. Acho que é um violão mais vendido dessa série e tudo aqui. O pessoal gosta muito, né? Tem o natural, a gente tá sem o natural, mas a gente trouxe o Sunburst. Tá sem porque vendeu tudo. É, acabou. E temos o nosso amigo Otaua. Otaua. E aí tem ele nas duas versões. A versão com cutaway e a versão clássica, né? Certo. Exatamente o mesmo violão, só muda o... Vamos começar ouvindo Otaua, então? Vamos lá. E essa série Canadá, ela é construída praticamente com os mesmos materiais, né? Todos os violões. São construídos com a mesma madeira, o mesmo pré-amplificador, captador. Mas fala um pouco mais detalhado aí, Marcos, dessas madeiras. Vamos lá. Começa pelas madeiras, vai. Tá. A lateral e o fundo são de black walnut, né? Black walnut. Todos eles. Walnut é nugueira, né? Madeira do braço de todos eles é okume, certo? A escala é de uma madeira chamada... Chilic... 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 Não sei como pronuncia isso aí. Não sei como pronuncia isso aí. O cavalete é do mesmo material que a escala de... Chilic... Chilicode. Tampo de todos eles em spruce maciço, tá? Inclusive do pequenininho aqui. Então todos eles, toda a série Canadá, a principal característica, né, é de tampo maciço e laterais de fundo de black walnut, tá? E aí tem uma coisa bem legal, é que todos eles dessa série Canadá tem o pré-exis da Fischmann. Todos eles. A captação de todos eles é Fischmann e o modelo do captador é o mesmo em todos também. Legal. Esse daí é o Ferny. Esse aqui é o Ferny. E você vai ouvir um pouquinho agora. Ó, esse aqui é o Ferny de Castilha. Fica quieto aí. Perdeu a vez dele. Fica quieto, Ferny. E vamos mostrar um pouquinho do Montreal primeiro, vai. Tá bom. Bom, vamos completar as características desses modelos aqui. Todos eles vêm com tarraxas douradas, né? Com essa pega aqui, pretinha aqui. E a parte das roldanas, né? Elas são douradas também. A entrada do... Saída do jack é aqui embaixo, com a caixinha de bateria. E ela tem o captador, equalizador, sistema de captação Precis 2 da Fischmann. Todos eles. Todos eles têm... Deixa eu ver se esse aqui tem roldana. Ah, esse aqui também tem roldana. Os de nylon não, tá? Os de nylon... Acabei de olhar aqui, os de nylon não tem roldana. Nenhuma. Então, fica esse detalhe aqui de estar sem roldanas. Bom, deixa eu voltar aqui ao... O Montreal. O Montreal, ele tem essa característica de médios, é isso? A sonoridade dele é um médio mais secão, assim, né? Tipo, é do formato do corpo também. Ele é mais fino que o... É, vamos colocar assim pra mostrar. E ele tem o corpo um pouquinho menor, né? Que é típico de violão em formato auditório. Mais equilibrado, né? Ele é mais... Ele é legal pra tocar, que nem você estava tocando agora, hein? Quando estava passando o vídeo ali. Tocar fingerstyle, esse tipo de coisa. Então, ouve um pouquinho o Marcos tocando. E agora, o último modelo que a gente tem aqui da série Canadá é o... Esse aqui é o Vancouver. Vancouver. Bem bonitão, né? Esse aqui é o Sunburst. Tem a versão dele... Natural. Natural também. Como o Kazoo já mencionou antes. Acho que esse aqui é o violão que... Da série Canadá que mais vende. Ele é bem procurado, esse violão. É um violão bem legal. Já tem um som mais... Um pouquinho mais encorpado do que esse aí, né? Características de madeira, captação, etc. Toda a mesma. Perfil de braço. É tudo igualzinho. A gente falou que o verniz de todos eles é o verniz brilhante, tá? Isso. Todos os modelos são invernizados, com verniz brilhante. Tem esse detalhe aqui de filete em material... Deve ser um material plástico. No braço também ele é todo filetado, então... Ele dá um conforto, assim, quando você não sente pegar nenhum traste na mão. Dá um visual bem bonito, né? E é um violão bem, assim... Dos violões da Tajima, é um dos violões que tem o melhor acabamento, melhor acústica, né? Fora tem os detalhes de folha de... Folha de maple, né? Que normalmente é um símbolo do Canadá. Escuta aí. Música Música Essa foi a série Canadá. É uma série bem completa. Acho que ela abrange praticamente todas as necessidades aí de quem está procurando um instrumento legal, né, Marcos? Sim. Uma coisa que a gente não falou aqui é que o rastilho e o nut, em todos os modelos, são em osso, né? Aparentemente é em osso. É um detalhe que, assim, não é a maioria dos instrumentos que tem, né? Acho que, se eu não me engano... Essa é tirando a série café, essa é a série, a única série que tem rastilho e pestana em osso, né? A gente vai mostrar, a gente vai mostrar, na verdade, todas as séries aí, pra você poder, assim, poder entender cada uma das séries, o estilo, né? O tipo de madeiramento usado. A gente vai mostrar todas as séries aí da Tajima. Essa aqui foi a série... Vancouver. Opa. Canadá. 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 É uma coisa que vale a pena a gente fazer é que violão que serve pra quê? Pra quem, né? Qual que é o público pra esse tipo de instrumento aqui? Como você já tinha falado, é um instrumento já mais bem construído, eles tomam um pouco mais de cuidado pra construir, o material é mais legal, etc e tal. E, basicamente, se eu pudesse dividir aqui, assim, o pequenininho aqui, violão pro cara que vai tocar ao vivo e tal, mas não quer ficar levando coisa muito grande, né? Pequenininho, fácil de transportar, etc, com uma qualidade bem legal, desplugado e plugado por conta do catado da ficha, mano, né? Esse aqui é violão folk tradicional, então o cara quer um violão com uma resposta de som um pouco mais grave, é esse aqui. Se ele quer um violão com um som mais médio pra tocar fingerstyle, John Mayer, sabe? Essas coisas assim, é esse aí. E temos a série violão de nylon, então aquele ali... Esse aqui é um violão clássico, né? Pra quem não gosta de cutaway, tá? Exatamente. E você tem a série de nylon com cutaway também, que a gente costuma chamar de violão de nylon pra palco, né? O cara que gosta de ter acesso aqui mais fácil nas últimas casas, etc e tal, é esse nosso camarada aqui. Todos eles com captação muito legal da Fischmann e todos eles com um custo-benefício muito bom. Essa série aqui tem um custo-benefício muito bom. Legal. Então, se inscreve no nosso canal aí, deixa os seus comentários, o seu like, pra gente poder continuar produzindo material pra você. Isso aí, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, deixa as perguntas aí, qualquer coisa é só mandar um DM pra gente, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho